Há na mediunidade do Chico, uma mensagem extraordinária, que foi ditada e firmada por um pseudônimo. O pseudônimo é o Espírito. Essa mensagem foi transformada agora por Carlos Augusto Abranches, em um livro que a Federação Espírita Brasileira está lançando. Ele interpretou cada frase, escrevendo um capítulo muito bom, que o reformador publicou algumas vezes. Essa mensagem, tudo indica, é do Espírito de Verdade, que ali está com o pseudônimo, o Espírito. As pessoas que se encontravam na reunião, quando ele psicografou, perceberam a mudança da psicosfera, o clima da reunião. Ninguém sabia, mas no momento em que ele começou a psicografar, aquele vozerio, o distúrbio geral, que eram milhares de pessoas. Foi havendo uma transformação, o suave aroma de paz. E quando ele terminou de ler, pela imensa profundidade, todos perceberam que era o Espírito de Verdade. E aguardaram que ele o declarasse. Mas lá estava o Espírito. Vozes do Espírito Vozes do Espírito Deus é meu pai A natureza é minha mãe O universo é meu caminho A eternidade é meu reino A imortalidade é minha vida A mente é meu lar O coração é meu templo A verdade é meu culto O amor é minha lei A forma em si é minha manifestação A consciência é meu guia A paz é meu abrigo A experiência é minha escola O obstáculo é minha lição A dificuldade é meu estímulo A alegria é meu cântico A dor é meu aviso A luz é minha realização O trabalho é minha benção O amigo é meu companheiro O adversário é meu instrutor O próximo é meu irmão A luta é minha oportunidade O passado é minha advertência O presente é minha realidade O futuro é minha promessa O equilíbrio é minha atitude A ordem minha senha A beleza é meu ideal A perfeição é meu destino A perfeição é minha